Eu lembro claramente como se fosse ontem, porque a igreja inteira veio até ônibus, que veio buscar gente, todo o vilarejo, centenas de pessoas estavam cercando o ônibus, muitas mulheres chorando porque aquilo lá me parecia despedida, parecia um enterro. Era um dia nublado, com chuvisco, parece que o mundo estava chorando pela nossa partida. São 60 anos de história dessa vinda dos meus avós, das seis famílias eu sou o primeiro a nascer aqui. Toda a história, todo o aprendizado, todo o modelo que a gente teve das histórias, das experiências deles, isso nos motiva a manter a fé comum, a fé que todos nós devemos ter em Deus. A igreja vizinha de nossa tinha recebido uma carta de um médico que eles conheciam, que tinha se aposentado e o filho estava no Brasil, ele estava vivendo com ele no Brasil, chamado Dr. Yang. E esse pastor falou assim, Presbítero Bang, olha, o pessoal recebeu uma carta apresentando um lugar distante chamado Brasil. A gente não sabia onde era Brasil. Trazendo notícias excelentes de que era um novo Eldorado. Dava a impressão de que você podia catar ouro na beira da estrada, você está entendendo. Então, quando chegou de volta para a minha casa, a minha mãe falou assim, ó, eu não sei quanto vai custar, mas vamos vender tudo, nossas coisas, vamos para lá. Empolgação, muita expectativa porque está indo para uma vida totalmente desconhecida e nova. E muito medo porque não sabemos nada do Brasil. Meu pai é um imigrante taiwanês, ele veio aqui viúvo, com os três irmãos. Eram mais ou menos oito meses depois da morte, ele decidiu com os amigos dele vir esbravar essa terra. Ele me disse que quando ele veio para cá, era uma oportunidade grande, porque o Brasil era imenso e não tinha muita habitação. Então a terra era muito barata. Então quando o navio encostou, né, os oficiais do porto começaram a chamar a gente. E as pessoas, nós tivemos que ir acotovelando, meu pai, meu irmão, carregando as trouxas, porque não tinha mala. Mala é para rico, a gente tinha trouxa. Todo mundo olhava para nós com cara de espanto assim, onde vão esses caipiras, você está entendendo? Quando a gente chega dentro do navio, era 32 pessoas. E todos os pais, né, são agricultores. Muita gente vê porque o jeito de falar, o jeito de viver é diferente. Então a pessoa começa a chamar desses bandos de caipiras, né. Vocês são um bando de caipiras, não sabem nada, não tem dinheiro. O que vocês vão fazer no Brasil? Vão morrer. Logo, logo. Falou assim. E largamos a coisa no corredor, fomos para o Convés. E eu vi minha irmã lá nos cais. Essa cena é triste, porque ela começou a chorar e ajoelhou lá nos cais. E minha mãe, nossa, quase que desmaiou de tristeza lá. Mais ou menos por volta de 5 horas da tarde, o navio toca e começa a partir. Então naquela noite a tristeza era tão grande, as 6 famílias, 32 pessoas, ninguém foi jantar. Mais ou menos 9 horas, 9 e meia. Aí gritaram, correram gente para chamar gente para ir para o Convés culto de agradecimento a Deus. Então a igreja de Mogi, no primeiro culto, não foi nessa igrejinha. Foi no navio, no dia 21 de agosto de 1963. Porque a igreja não é essa construção, é as pessoas reunidas. Lá estava constituída a igreja de Mogi das Cruzes, vindo para o Brasil. E assim fizemos todas as manhãs durante os 50 dias no mar. Então se você tem o guiar de Deus, Deus luta por você. As batalhas não são suas. Então essa é a experiência que nós temos hoje. Meu pai veio com quase nada, só veio com a roupa do corpo, a bicicletinha dele, especial. E eu soube que essa bicicleta era o maior bem que ele tinha na época. Aquilo mexeu muito comigo. É que o pessoal, como agricultores, não tinha muita coisa valiosa, não. Trouxe umas coisas que não eram coisas muito valiosas. Mas a bicicleta para meu pai, naquela época, era uma bicicleta nova. E em Taiwan, na época, ainda é pobre. A bicicleta é muito valiosa. Então, muito valioso, vamos fazer o quê? Vamos levar para o Brasil. E foi mais ou menos nesse sentido. E chegou aqui, ajudou muito. Ajudou muito. Locomovei com a bicicleta. Não tinha carro, né? A gente comprou carro. Primeiro carro, acho que uns, será, 15 anos depois, né? Aí que comprou carro. Então, durante esse tempo, usamos a bicicleta. Eu me lembro que eu fui na escola de bicicleta também. Quando o navio entrou, a primeira impressão que a gente teve é que, nossa, só tem mato. Era a chapadona da Serra do Mar. O navio encostou nos cais e foi liberado para a gente poder sair. Os seis pais saíram. E quando começou a andar no centro velho de Santos, de repente, alguém derrubou todos eles e puxou a bolsa e correu. Quando os seis perceberam isso, tentaram correr atrás dos dois, mas isso estava armado porque tinha gente na frente bloqueando e todo mundo caiu no chão. O problema não era o dinheiro, era o passaporte dessa família. Meu pai falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele começou, o que a gente sabe fazer? Vamos orar. Chegou lá no navio e disse que todo mundo se uniu, sabia daquele problema. Começou a orar pedindo para Deus dar uma luz. De manhã acordamos, a gente tinha limite para desembarque. Era 10 horas da manhã do dia 10 de outubro, 10 de 10 de 63. No centro velho de Santos, tinha um restaurante chinês. Esse dono, ele sai toda manhã para despejar lixo na lixeira. Normalmente, segundo ele, ele tira a tampa e joga. Mas naquela manhã, ele tirou a tampa e olhou. Diz que quando ele puxou assim, tinha uma bolsa dentro dessa lata de lixo. Ele achou, quando ele viu, ele era passaporte. Como era chinês, ele entendia. Ele viu, puxa, esse deve ser de algum viajante. Ele correu lá para falar, olha, tem uma bolsa com passaporte. Veio notícia de um marinheiro assim, gritando. Oh, acharam! Acharam! Quando eles viram aqui, ele falou, gente, é milagre de Deus. Quem somos nós, Senhor, que nos trata com tanto zelo? Aquilo deu uma força muito grande para nós de que, haja o que houver, Deus está conosco. Enfim, essa história é para mostrar para todas as pessoas no navio, que zombavam da gente, que seu Deus não vai estar no Brasil, não vai, vocês vão morrer de fome. Mas Deus mostrou, não, vocês estão errados, ou Deus está no branco. Ou seja, um documento, coisas que foram roubadas, é difícil você receber de volta. É praticamente impossível. Mas o nosso voltou. Voltou. E sabemos e acreditamos que é fato, o fato é milagre. Deus mostrou para toda a multidão, todas as pessoas do navio, o nosso Deus existe e está no Brasil também. Esse doutor Young, que mandou a carta para nós, é uma pessoa muito sábia. Ele sabia da nossa simplicidade e da nossa ignorância quanto ao Brasil. Ele mandou o filho dele esperar a gente lá. Quando todos nós saímos, ele perguntou, e aí, onde vocês vão? Ele falou, não sei, não sabemos. Aí ele falou assim, espera um pouquinho, meu pai me mandou aqui para ajudar vocês. Eu vou contratar um ônibus e vou levar vocês para o nosso sítio. Foi por isso que nós viemos parar em Mogi das Cruzes, porque o sítio dele ficava na região de Mogi das Cruzes. Durante a noite, subimos a serra, nós não vimos nada, não sabia para onde estava indo. Então, chegamos no sítio do doutor Young, às 11h30 da noite. 11h30. Não dava para enxergar, era um breu. Não dava para enxergar nada. Quando nós descemos e desembarcamos do ônibus e tiramos a trouxa, a casa dele só tinha dois cômodos. Então, duas famílias foram para lá, mas outras quatro famílias, inclusive a minha, não tinha acomodação na casa, mas tinha um barracão lá. O barracão era depósito de esterco de galinha. Meus pais, a gente também ajudou a varrer o chão de esterco para um cantinho, botou compensado no chão e dormimos. Pesadamente, porque estavam todos exaustos. Eu lembro de ter acordado com o choro de mulheres lá fora, na manhã seguinte. Nossas mães que levantaram mais cedo para ver o que dava para fazer, para fazer café da manhã. Mas quando olhou ao redor, de repente a gente veio ser vizinho de Tarzan. Era só mato. Apesar da história deles e da condição financeira deles serem precárias quando eles vieram para cá, ao longo do tempo você percebe que a prioridade nunca foi para o seu conforto. Mas a prioridade sempre foi para que Deus pudesse ser exaltado, colocasse Deus em primeiro lugar. Bom, passado os primeiros momentos de espanto e de choro e ajeitamos tudo, então nós convivemos como uma família só, as 32 pessoas, 6 famílias lá durante 18 dias. Durante esses 18 dias, vieram dois homens procurar a gente. A primeira delas é um senhor vô que mora aqui ao lado. Ele tinha chegado um ano antes da gente e já estava instalado numa granja e já estava colhendo os frutos da granja. Ele foi lá visitar a gente. Ele foi lá visitar. Nessa visita, ele convidou meus pais a vir visitar ele aqui. Quando eles vieram visitar, ele recebeu muito bem, ofereceu almoço. E na saída, aqui em frente à igrejinha que nós estamos, tem um ponto de ônibus. E ele esperando ônibus para ir, para voltar para lá, junto com meus pais, apontou para esse pedaço de terra e falou, olha, o dono é um alemão, ele está vendendo. Tem dois alqueiros e meio. Aquilo, assim, chamou a atenção dos nossos pais de uma forma tal. Hã? Temos um Patrício que recebeu tão bem e tem esse terreno que está vendendo. Nossos pais falaram, pergunta quanto ele quer pelo terreno. Em poucos dias ele retornou dando essa notícia que seria 4 mil dólares. Meu pai entrou no Brasil já com dívidas de 150 dólares. Então, lá, ele tentou sair. Olha, gente, vai vocês, eu não tenho dinheiro, eu vou ver o que eu faço da minha vida e da minha família. Olha só um testemunho importante. Outras cinco famílias chegaram para o meu pai e falou, Senhor, presbítero hoje, nós, o destino, Deus nos uniu. Nós viemos juntos. Então, vivemos juntos ou morremos juntos. Então, viemos parar aqui, depois de 18 dias, em Pindoramas. Antes de repartir os terrenos para as seis famílias, foi separado esse mil metros para ofertar a Deus como terreno para a construção da igreja. Depois, foi dividido em seis partes iguais e foi feito por sorteio. Em nenhum momento, quem pagou exigiu escolher o terreno que ele queria. Esses são nossos pais. Eles eram assim. Na virada do ano, na Páscoa, combinamos de vir construir a igreja. Mas nós não sabíamos construir. Não temos experiência de construção. Então, três famílias que ainda tinham dinheiro e começaram a fazer as casas deles, casébres, simples, igual essa aqui, simples, né? Usando barro mesmo, como experiência para preparar para abrir, construir a igrejinha. Então, essas três famílias começaram a fazer as casinhas deles e, por incrível que pareça, não caiu, entendeu? As casinhas ficaram. Na Páscoa, eles voltaram. As duas famílias voltaram. As 32 pessoas estavam aqui, homens, mulheres, crianças, todos juntamos. Nós começamos a cortar as árvores que tinha aqui para servir de morão, de linha, né? Os meninos, que nem eu, criança pequena, faziam barro. Eu lembro do presbítero Xwangi, que o peso era tão grande. Quando largou a travessa aqui, o ombro direito dele estava empapado de sangue. A gente não teve a mesma experiência deles. A gente já passou por outras experiências e tem passado por outras experiências. Não queremos precisar passar pelas experiências que eles passaram, mas que o que eles passaram seja exemplo para nós. Para nós podermos andar conforme a mesma fé. Era muito empreendedor. Esse é o chave do meu pai. Meu pai, qualquer coisa que viu, está dando jeito, está dando jeito. Então, vamos tentar. E não é que dava certo. Então, essa veia, empreendedor, ele tem muito. E aí, ele viu, assim, uma oportunidade que ele sabia fazer, era plantar cogumelo. A gente estava plantando verdura. Ele já tinha conseguido economizar um pouquinho de dinheiro. Um belo dia, ele falou assim, eu vou plantar cogumelo. Quando ele começou a preparar, a gente olhava aquilo fedido, porque era capim fermentando, né? Escuro, achava aquilo feio. Mas ele não desistiu, não. Ele foi, a gente foi acompanhando, tudo e tal. Passado mais ou menos três, quatro semanas, num mês, ele falou, ó, aquela coisa, aquele composto escuro, estava assim, meio avermelhado. Porque os risóides da semente de cogumelo já tinham tomado conta. Aí ele falou, agora eu vou cobrir a terra. Há um belo dia, alguém gritou assim, nasceu! Olha, 32 pessoas foram lá olhar. Brotou o quê? O cogumelo. E o cogumelo, quando ele brota, ele é redondinho, branquinho. Um dos presbíteros, Xi, foi o primeiro a reagir. Quando viu aquilo, ele falou, maná. Maná é uma dádiva de Deus para o seu povo, não é verdade? Todo mundo resolveu, então, nós vamos plantar cogumelo também. Mas esse diácono Shen, que plantou na primeira, ele empatou toda a grana dele que ele tinha economizado nessa primeira leva. Ele falou assim, naquela época, ou eu recupero o que eu coloquei aqui, ou senão eu estava falido, porque não tenho mais dinheiro nenhum. A primeira plantação, a primeira safra, que deveria durar só dois meses, dois meses e meio, Deus fez ele durar nove meses. Ele colheu nove meses. Para a minha surpresa de criança, eu já com quase dez anos, eu imaginava que nunca iria aparecer ninguém para um lugar chamado Botujuru, que no mapa Munde nem existe. Mas a primeira leva veio, aquilo me sobressaltou. Como? Eu entendi. O nosso Deus, que a tudo sabe e tudo controla, jamais levaria rebanho para onde não tem capim nem água. E aqui, o capim e a água era carinho e amor, e aqui tinha. A partir dessa primeira leva, nunca mais parou de aparecer gente aqui na região. Eu e minha família chegamos ao Brasil em 1972. Naquela época eu tinha 14 anos de idade só. Mas eu via a igreja aqui no Brasil, um pouco diferente da igreja que a gente frequentava em Taiwan. Uma vida de imigrante também era muito diferente de lá. Então a gente precisava realmente de muito apoio espiritual, apoio de irmãos. Quando a gente chegou aqui, a gente trabalhava o dia inteiro no campo. De manhã, a rotina era levantar, dar ração para a galinha, regar a planta, plantação e colher cogumelo. Depois disso, toma café da manhã, sair correndo para a escola, descalço, um quilômetro e meio. Esses caipirinhas que nós estudamos aqui na escolinha de Roça, formamos sete médicos nas melhores faculdades de São Paulo. Dois, três, três engenheiros da Poli, nutricionista, engenheiro de Mackenzie e engenheiro aqui de Mogi. Em total, doze universitários. Na verdade, desde criança, eu tinha uma ideia de ser médico. E achei que a medicina é uma boa área onde a pessoa está numa posição de necessidade e eles têm o coração aberto. Então, eu atendo o pessoal, a parte médica. Quando termino, muitos pacientes, eu vejo que não é doença física. E dando oportunidade, eu falo do evangelho. E o paciente fica mais sentido, sente mais tratado na parte da necessidade dele espiritual do que a física. ele agradece muito mais. Então, a gente vê que a medicina é boa por isso. Então, antes de entrar na faculdade, a gente queria fazer a medicina com esse objetivo. Inclusive, eu pensei, como passou, você tem que correr atrás para falar. Como médico, o pessoal é obrigado a sentar e você vai falar, ele tem que te ouvir. E graças a Deus, tenho falado para muitos pacientes. Nesse meio tempo, o pastor que estava deixando nós para ir para São Paulo e o filho estava vindo, avisou a gente. Olha, vocês precisam se preparar para mudar de lugar de Botujuru para a cidade de Mogi. Porque muitos mais irão chegar. E não vão viver só em Botujuru, vão viver ao redor de Mogi das Cruzes. O centro da igreja não deve ser aqui, deve ser lá. Então, nós fizemos um presbicídio aqui. Foi aprovado unanimemente. Então, estava decidido que o destino dessa igrejinha, um dia, seria o Mogi das Cruzes. O maior desafio aqui é adquirir um terreno bom. É um terreno grande, suficientemente para construir uma igreja. E quatro, cinco proprietários diferentes. No meio, tem um lote. Esse proprietário não quer vender. Seu terreno fica aqui no meio, né? Então, a gente compra aqui na esquina. Essa é a primeira esquina de lá. É um terreno que a venda. Ofereceu para ele. Vou comprar esse terreno, mesmo tamanho, fica na esquina, mais para cima. Ofereceu para ele trocar. Ele aceitou. Então, tem diversas dificuldades para adquirir um terreno inteiro, desse tamanho. Finalmente, com a ajuda de Deus, a gente conseguiu comprar esse terreno. E conseguiu adquirir esse terreno inteiro, grande. Então, a gente sentiu. Isso é a graça de Deus. O meu tio era um pastor. Ele foi um pastor muito bom para essa igreja. Aí decidiu. Então, vamos construir aqui. E o pastor, pela orientação, pela oração dele, acha que tem que construir uma igreja grande, que comporta tudo. Eu acho que o maior desafio, não é obra em si, é a colaboração do membro inteiro. Se essa obra não fosse membro inteiro, ter a mesma visão, não vai conseguir levantar. Porque é uma obra muito cara. Eu recordo assim, quando vai começar, a igreja tem uma poupança. Sobrou um pouquinho de dinheiro. Esse dinheiro é suficientemente para bater estaca, viração só. E reunião de toda a igreja é assim. Se tiver dinheiro, começa a obra. Se acabar dinheiro, obra para. Naqueles anos de construção, eles falaram que não tinha dinheiro para construir. Mas foi pela fé. Não tinha condições. Só que naqueles anos, houve uma super safra de champião e de ovo. E deu para construir tudo. E com a benção de Deus, não parou a obra. Quando o dinheiro sempre sobra, dá para tocar. Então, começou a fundação, até terminar, até inauguração. Sempre tem dinheiro para tocar. e com a graça de Deus, depois de terminar, o dinheiro que sobrou, mais do que antes de começar. E com a graça de Deus, e com a graça de Deus, e com a graça de Deus, e com a graça de Deus. eu e com a graça de Deus, eu e com a graça de Deus. 直到永遠 Eu xixuai, de Deus em paz. 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 Eu vou me encerrar a vida, até o fim. Eu vou me encerrar a vida, até o fim. Os braços do Teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão promunda, vontade e graça Se derramando Tão oculto, tão imenso, empobre-nos Furioso, poderoso, abraça-nos Só Ele pode me ouvir ao meu coração Pai, que é o Seu Filho do Teu O Filho por todos morreu E nós derrama a dor e graça E nos convida a Sua atesa Nos alcançando É tão profundo, tão imenso, empobre-nos É furioso, poderoso, abraça-nos Só Ele pode devolver a vida aos corações Eu via naquela época que muitos que não eram crentes Eles gostariam de vir também Para juntar com a gente E isso também se tornou oportunidade de a gente evangelizar Transmitir a nossa fé E realmente muita gente foram abençoadas assim Muita gente acabaram entrando na igreja Acertando Jesus Esse sacrifício que a gente construiu isso aqui A gente ofereceu dois peixinhos e cinco biscoitinhos pequenos só Virou isso aqui Para todo mundo redembrar Que isso aqui é uma graça de Deus Uma obra de Deus mesmo Como a Bíblia Já tem muita coisa boa A Bíblia fica dois, três, quatro mil anos atrás Parece uma história que não tem nada a ver com a gente Mas esse aqui diretamente veio com a gente Foi meu pai, foi meu avô que levantou isso aqui Então você sente aquela amizade íntima E a fé foi passando de pai para filho, para neto Hoje nós temos a quarta, quinta gerações O legado é assim Nunca perca a sua fé em Deus Ele é tudo Você pode ter todas as coisas de riqueza Mas um dia você vai levar isso no caixão? Não Por mais que a gente queira dar todas as instruções A melhor instrução para nossos filhos A melhor condição financeira para nossos filhos A semente da fé, ela precisa estar lá dentro Porque tudo isso é você preparar o vaso Para que o que é precioso, que é a fé, esteja lá dentro A vida de Deus esteja lá dentro E isso que vai dar sentido para a vida deles Não pensa que você está servindo E você está perdendo tempo Porque enquanto você serve Deus está olhando para você E Deus também cuida do teu futuro Da tua vida, da tua família, de tudo Em todo esse processo eu vejo O que está escrito no livro de Ezra e Neemias Que a bondosa mão do nosso Senhor esteve sempre sobre nós E por isso que nós, então, nos abençoamos com esse lugar Mesmo que a gente não saiba exatamente o que vai encontrar pela frente Mas já sabendo pela história que a cada passo dado Deus tem feito milagres Deus tem providenciado o que nós precisamos Eu acho que uma coisa muito importante Quando um jovem não sabe para que está vivendo E não tem um propósito na vida Fica perdido Para que eu vou estudar? Não sei para que a vida Então, uma coisa é a essência da vida Essa essência da vida A gente adquire Quando a gente realmente experimenta A graça de Deus Assim como eu cresci muito vendo o meu pai Eu também falei Não, uma hora vai ser a minha vez E chegou a minha vez É a nossa vez de estar Se inspirando pelas histórias De nossos avós Nossos bisavós Nossos pais E estar pegando aquela força para seguir em frente A gente fala Não, o Deus que nós queremos seguir Ele é vivo Olha, eu estava vivo com o meu pai Porque ele não estaria vivo comigo Porque eu não posso crer Que a história que ele quer traçar para mim Não pode ser tão grandiosa Ou tão emotivante Tão cativante como meus pais tiveram A gente não vive só para servir os taiwaneses A gente vive para servir qualquer um Então, esse é o desafio da nossa geração A gente começar a abrir mais as fronteiras Abrir mais as portas Receber as pessoas E ter um maior impacto Na nossa localidade A gente está em um bairro Então, a gente tem que trazer mais impacto Ao nosso bairro Trazer impacto nas nossas pessoas Ao nosso redor Porque a gente está aqui para ficar Então, esse eu acho que É o começo da nossa história Esse é o nosso legado Que nós temos que fazer A gente está aqui para ficar 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 Amém. 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 Entender que a Igreja não é só aquela construção. Não é só domingo. É estilo de vida. É todos os dias. É todos os dias com Deus também. Eu creio que se eles seguiram a vontade de Deus, nós só temos que continuar a caminhada deles. É um passar de bastão. Nossas avós passaram o bastão para nossos pais, porque estão passando para nós. Que esse bastão vai ser no passado. Eu desejo que essa igreja continue com muita gente, com muita comunhão, muita alegria de conviver. Quero abençoar essa igreja como pastor e também como irmão, como companheiro, amigo, para conviver aqui nessa comunidade. Eu acho muito importante as pessoas que vieram depois saber como eram esses caipiras, pessoas iletradas, sem formação, mas que amavam e respeitavam profundamente a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar, amar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, esse é o maior mandamento. Então, permitir que Deus seja o amor dentro de você. Nunca afasta de Deus, porque isso seria o maior prejuízo na vida da gente. Esse efeito que vem daquela geração, possa realmente perpetuar para outras gerações e possa realmente expandir essa mensagem. Eu sempre recebo bênção dobrada, muito mais do que outro. Mas até essa igreja é muito abençoe. E eu estava falando aos jovens, se Deus deu isso aqui de presente, nós temos que usar aqui. O passado já foi, mas com a vontade de Deus para a gente continuar ainda. A missão não acabou ainda. Nosso Deus é um Deus do presente, do passado e do futuro. E assim como andou com os nossos pais, ele continua andando conosco. A minha expectativa para os meus filhos é que eles consigam ainda crescer muito mais do que a gente cresceu. Eles consigam experimentar muito mais daquilo que Deus pode fazer em uma pessoa, em uma geração, em uma igreja, em uma comunidade. Ao final, a gente vai ver que Deus foi o protagonista de toda essa história. A igreja para mim é família. Amor. Fé. A igreja para mim representa comunhão. Graça. A igreja representa para mim... Ir no culto. Casa. Corpo de Cristo. Ficar com meus amigos. A igreja para mim representa Deus. A igreja representa para mim... União. Vida. Paz. Porto seguro. Amizade. A igreja representa para mim... Aconchego. Esperança. A igreja representa para mim... A igreja representa para mim... Vídeo, Zulai, O que você quer dizer, O que você quer dizer, Vídeo, Zulai, O que você quer dizer, Vídeo, Zulai, 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 Amém. 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 Amém.